Lá, 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 lá Deus gosta de tudo colorido Ele pintou o mundo assim As cores deixam tudo divertido Então vamos brincar de colorir Que cor é o mar? Azul! Que cor é o sol? Amarelinho! Que cor é a terra? Eu não sei! Pergunta pro Carlinhos Que cor é a nuvem? Branquinha! Que cor é a grama? Verdinha! Deus pintou o mundo inteiro e coloriu a vida Vamos pular na festa das cores Vamos dançar na festa das cores Vamos brincar na festa das cores Só quem gosta de brincar Grita-se a cor da bonita Ai, que lindo! Você já olhou a sua volta e viu como tudo está lindo e colorido? Deus faz as coisas assim Ah, então agora eu vou aproveitar E quero ensinar pra vocês as cores primárias Vamos aprender? Repete comigo, ó Vermelho, amarelo, azul Vocês têm certeza? Quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo, azul E tem um infinito de cores Ai, Deus é muito criativo Até as pessoas são coloridas E os animais, hein? Olha, olha as araras, quantas cores elas têm Girafas, borboletas Ai, azul, azul bebê, lilás Beijo, bordô Uau, que Deus criativo, gente! Que cor é o mar? Azul Que cor é o sol? A mar é vinho Que cor é a terra? Eu não sei Pergunta pro Carlinhos Que cor é a nuvem? Branquinha Que cor é a grama? Verdinha Deus pintou o mundo inteiro e coloriu a vida Vamos pular Vamos pular na festa das cores Vamos dançar Na festa das cores Vamos brincar Na festa das cores Só quem gosta de brincar Grita a sua cor favorita Grita a sua cor favorita Vamos brincar Vamos brincar A festa das cores Onde está a coisa Marquinha E te dá A festa que você tem What você tem A festa da